Mas tem que saber usar também, né, Kid? Não adianta ter só... Claro, mas isso aí é a torcida do contra. Que ficavam falando pra mim, Ô, Kid, esse seu pau aí não levanta. Você sabe que quando eu comecei, eu cortei o assunto aqui, mas depois eu volto. Tá, vamos voltar depois. Do filme Pordô. Você quer saber como eu comecei, né? Não se esqueça de perguntar. Tá, pode deixar. Eu fui trabalhar, o meu primeiro emprego na metalúrgica foi em Campinas. Eu saí de Santos com... Estudei lá também, no Bento Quirino. E aí, eu fui pra Campinas. Fiquei dois meses procurando emprego, com dois salários mínimos no bolso. Dois meses. Nossa. O dinheiro tava acabando. E os meus amigos de Santos tiraram o sarro de mim. Ah, você vai pra Campina. Ah, vai roer fronha. Porque Campina tem aquela fama, né? Olha, pessoal de Campina, eu respeito muito a cidade. Tudo mentira que falaram de vocês. Porque eu estive aí, é uma cidade digna. Tudo aquilo que falaram pra mim de Campina, eu cheguei lá e não vi. Só gente igual a mim. Aí, conclusão. Eu fui pra lá. Aí, eu fui trabalhar numa empresa americana, chamava Oábico Tratores do Brasil. Eu era torneiro mecânico. Porra, o Amy White. Nossa. Era profissão. Era uma profissão do cacete. Aí, alguém que sempre surge nos roteiros de filmes. Quem me deu essa oportunidade foi um italiano. Um senhor que era o gerente industrial. Ah, você foi o melhor aluno do Senai. Cheguei lá com toda a minha bagagem. Diploma e ainda era estudante. Vou fazer um teste com você. Tá bom. Que hora eu venho aqui? Vem aqui cinco e meia da tarde. Aí, eu tava hospedado na casa de uma parente da minha madrasta, Dona Maria, que me recebeu, me acolheu lá na casa dela, né? Porque eu não tinha onde ficar. Eu cheguei, Dona Maria, eu posso ficar aqui na sua casa? Pode, Clóvis. Toda vez que eu fui em Santos, você é um garoto estudioso, educado, me dava atenção. A minha casa é sua, porque ela ficou viúva, era sozinha. Aí, eu fazia a companhia. Fiquei dois meses procurando emprego. Meu dinheiro acabando, eu com vergonha de voltar pra Santos, pros meus colegas tirarem sarro de mim. Falei, eu tenho que arrumar um emprego. E eu comprava aquele jornal, a Gazeta Esportiva, na segunda-feira era assim, ó. Cheio de empregos em metalúrgica. Era assim que eu procurava emprego. Aí, conclusão, eu fui lá, o italiano falou, vou fazer um teste com você. Cinco e meia da tarde, você vem aqui. Aí, eu voltei pra casa da Dona Maria. Cheguei lá comigo, Dona Maria, Dona Maria, arrumei emprego. Agora, eu vou trabalhar. Vai começar quando? Não, eu vou fazer o teste. Cinco e meia. Então, você não arrumou emprego? Você ainda vai fazer o teste? Não, Dona Maria, se o italiano me deu o teste, eu vou passar e a vaga é minha. Dito e feito. Eu confiava no meu taco, viu, galera? É, tem que confiar, né? Isso é importante. Você que se prepara, agora um conselho sério, eu tô falando sério aqui, um conselho sério. Se prepare, tudo é o preparo. Você tem que se dedicar. Eu vi uma matéria agora do Nego, que eu torço muito pela minha raça, cara. Inclusive, eu sou fã do Lewis Hamilton. Eu era fã do Ayrton Senna. Quando ele parou de correr, eu nunca mais assisti corrida de Fórmula 1. É muita gente. Perdeu a graça, galera. Eu tenho que falar. Eu também, eu só assisti o Ayrton. Eu tenho que falar o que eu penso. Eu era fã do automobilismo por causa do Ayrton Senna. A gente perdeu ele. Aí eu parei de assistir Fórmula 1. Sim, verdade. Aí eu voltei a assistir Fórmula 1. Por quê? Eu descobri o Lewis Hamilton. Começou um papo. Olha, tem um piloto negro na Fórmula 1. Eu torço muito pela minha raça, cara. Se eu tivesse Deus lá em cima, falasse, kid, você vai voltar pra terra, né? Você quer ser branco, tal, tal. Eu quero voltar negro. Eu me identifico, eu amo e adoro a minha raça. Não tem esse negócio. Não. Conclusão. Eu soube que tinha um piloto de Fórmula 1 fazendo sucesso. Lewis Hamilton. Eu fui ver. Fiquei fã do cara. Eu não perco uma corrida de Fórmula 1. O cara parece que tá com seis títulos, né, galera? Seis títulos. Opa, o cara é... Seis títulos. Lewis Hamilton agora pegou o Vestarp aí. O holandês tá dando cacete nele. Tá cinco a três, mas mesmo assim ele vai virar um jogo, viu? Então eu voltei a assistir por causa do Lewis, do Hamilton, né? Fala, pessoal. Obrigado por assistir a mais um corte. Peço que nos prestigie com o seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes. E peço que também não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.